É o Mandelão 011, pode soltar o Mandelão Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embasada de maconha na onda ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola a menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola a menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha pica Rebola a menina, começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota na minha vida Rebola a menina, não pode parar Broca, chota, broca, chota, broca, chota Na minha pica, rebola a menina Começa a sentar Eu gosto da minha pica porque ela me impede Eu gosto da minha pica porque ela me impede Com o olhão de sangue, ela me deixou contente Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha bota elas pra quicar Embrazada de maconha na onda ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola a menina Não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola a menina Começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola a menina Não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina, começa a sentar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha vida, rebola menina, não pode parar Brota, chota, brota, chota, brota, chota Na minha pica, rebola menina, começa a sentar Eu gosto da minha amiga porque ela me empende Eu gosto da minha amiga porque ela me impede Por olhar de sapato ela me deixou contente Por pena é que 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 por pena é